Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, Zilu Camargo já chegou na casa da mãe dela, da dona Fia, né? Na chácara. Estão juntinhas, estão naquele papo, né? Fazendo aquelas comidas boas, estão felizes. Nossa, tá muito, muito gostoso ver a Zilu com a mãe, com a família, né? Pois é, gente, Zilu já está nos braços da mãe, já está curtindo, já tá tudo, é, todo mundo lá, né? Os irmãos, os amigos, todo mundo foi ver a Zilu lá, né, gente? Foi lá abraçar a Zilu e tudo, e a Zilu, gente, vai ficar por lá, né? Vai dormir lá hoje, vai curtir a mãezinha dela um tempão, né, gente? Aí, vai, é, ficar juntinho, né? Conversar, tem muita coisa pra conversar, né? E quando a Zilu vem no Brasil, ela, é, fica com os filhos, com os netos, com a mãe, cada um, né? Fica um pouquinho, né? Então, gente, Zilu já está, é, nos braços da mãe, né? Lá na chácara da dona Fia, que é a mãe da Zilu, né, gente? Muito bom, né?